Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar algo muito importante, vocês me perguntam muito, que é declaração de imposto de renda, pessoal. Não adianta fugir do leão, porque você tem que declarar os seus investimentos, tá certo? E nós trouxemos uma forma, que eu vou falar durante o vídeo, uma forma muito segura, prática, em cinco minutos, de você fazer esse preenchimento, otimizar seu tempo, ou seja, preencher de uma forma segura, uma forma correta, porque isso aí, pessoal, não dá pra errar, tá bom? E eu sei que muitos de vocês têm dificuldade, pô, Carol, como é que eu declaro uniforme de rendimentos, de ativos da renda variável, ações, operações, que é difícil declarar, às vezes, ações, tem muita gente que tem dificuldade, declarar sobre fundos imobiliários, as operações. Então, nós viemos falar do aplicativo Grana, tá legal? que trouxe uma novidade extremamente importante, extremamente segura, inclusive aprovado aí pela B3, tá? Homologado pela B3. O que que acontece? Nós temos ali a declaração pré-preenchida na Receita, tá certo? Só que a declaração pré-preenchida na Receita não tem ali, não disponibiliza para os contribuintes a parte de investimentos na Bolsa, tá legal? Então, o Grana, o que que ele faz? Ele gera um arquivo com todos os dados sobre os seus investimentos na Bolsa. E aí, o que que acontece? Você vai lá, importa esse arquivo, né, que tem no programa da Receita, e ele preenche automaticamente, né, um aplicativo, preenche automaticamente todos os campos que estão lá difíceis, inclusive referentes aos seus investimentos na Bolsa. Ou seja, facilita, né, Renanzinho? Muito. De forma prática, segura. Aí não tem como errar. Não tem como errar. Porque se errar, e aí? Eu dei um ponto. Não. Se errar, vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Olha pra mim. Eu já vi gente que erra feio na declaração de imposto de N. Então, tem que ter muita segurança. E facilita. Por quê, Renan? Às vezes a pessoa vai lá, poxa, me perdi, é difícil pra mim, eu não sei muito bem o imposto. E aí, o que que acontece? Deixa passar. Vai pra outro ano, e aí a pessoa não sabe. E receita, não se brinca. Receita federal, pessoal, não se brinca. Imposto, a gente sabe, né, Renan? Imposto é doído. É doído. Então, o Grana é um aplicativo que facilita muito, pessoal. Em cinco minutos, você tem uma declaração pré-preenchida com os seus dados, com tudo aquilo lá. Então, você tem ali no Grana, a gente vai mostrar aqui, com clareza, o passo a passo, pra você entender. Você consegue fazer o quê? A declaração pré-preenchida. E o Grana consegue pegar todos os seus dados, as coisas que você fez ali na... Sobre a renda variável, tá bom, turma? Que, inclusive, a declaração, como eu falei, do imposto de renda, não traz ali no site da Receita, não tem como, né, não informa as suas operações, os seus dados referentes à bolsa. Então, fica muito mais fácil. Realmente, otimiza tempo, tá certo? Você já tira da cabeça esse problema, né? Essa dificuldade que muitas pessoas têm, que é a questão do imposto de renda, aí dos seus investimentos na bolsa. Tá legal, turma? Vale muito a pena. Então, vamos dar uma olhada como é que funciona. Poxa, Carol, quero entender. E nós vamos mostrar aqui pra vocês, passo a passo. Como você irá fazer sua declaração de 2024? Super simples aqui, o site. Normalmente, pessoal, vou usar, recomendado, eu vou usar a pré-preenchida fornecida pela Receita, como eu falei pra vocês. Aqui tem ver detalhes e tudo mais. Depois disso, você vai ver aqui, aproveitando a declaração pré-preenchida pela Receita, o que você tem que fazer? Baixa o aplicativo e abre aqui o novo programa da Receita. Depois, você vai iniciar uma nova declaração a partir da pré-preenchida pela Receita e vai gravar uma cópia de segurança no menu Ferramentas. Tá legal, pessoal? O arquivo começa ali com o seu CPF, é gerado, começa com o seu CPF. Aqui, inclusive, tem um vídeo, nesse caso, você precisa de ajuda, muito explicativo, veja como salvar sua cópia de segurança, isso é muito importante. Tem dúvidas? Dá uma olhada aqui nesse vídeo. Tá legal? Depois disso, olha lá, os seus dados de renda variável. Quando você clicar aqui, você vai selecionar a declaração da Receita Federal que foi preenchida na tela anterior. E aí, a gente tem aqui o último passo, pronto, olha que rápido, basta você importar o arquivo no programa da Receita. A gente revisa os dados da Receita antes de transmitir sua declaração, isso é muito importante. E aí, aqui ainda tem um vídeo, se você tiver dúvidas, tá? Ah, preciso de ajuda, não entendi. Clica aqui e veja, tá legal? Aí, você vai salvar a declaração de 2024 que é extremamente importante. Então, é isso, tá, meus amores? Eu trouxe aqui uma facilidade pra você não perder, sabe, tempo, não ficar preocupado com o posto de renda, a gente trouxe aqui o aplicativo Grana pra você. A gente vai deixar aqui na descrição, certo, Renan? O link pra você aí conhecer mais, entra no site, veja bem ali como funciona, qualquer dúvida, tem ali um vídeo explicativo e pra você utilizar o aplicativo Grana, tá certo? Então, você aí, meu amor, se você, né, investe na bolsa, preocupado, preocupada com o posto de renda, fica tranquilo que você pode gerar essa declaração pré-preenchida aí dos investimentos na bolsa usando exatamente o aplicativo Grana, tá legal? E não deixa de baixar o aplicativo Grana aí no seu celular. Renan, isso aí se faz em dois minutos, é tranquilo. Então, não deixa de baixar o aplicativo Grana aí no seu celular. Tá certo, meus amores? Renanzinho, vamos deixar aqui embaixo uma pergunta. Você está perdendo tempo? Você vai baixar aí o aplicativo Grana no teu telefone? Nós queremos saber, comenta aqui embaixo. Vai lá e acessa todas as informações. Certo, menino Key Auto? Certo. Por hoje é só? Por hoje está ótimo. Não tem o aplicativo. E declara os seus impostos. Você também, viu, Renan? Eu sei, o Leon é bravo. Fica esperto. Eu sempre falo, meu amor, vai dar tudo certo. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo, contem comigo e até o próximo vídeo.